Para iniciar a comparação, o ASUS Zenfone 5Z é um smartphone 4G dual chip com 15,3 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Moto G6 Plus também é um aparelho 4G dual chip, mas com 16 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Zenfone 5Z tem tela infinita de 6,2 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do G6 Plus, temos display Max Vision de 5,9 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais multifunção e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do Zenfone 5Z, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 12 e 8 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G6 Plus traz somente a câmera principal dupla de 12 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Zenfone 5Z chega de fábrica com o sistema Android 8.0 e processador Octa-Core junto com 4, 6 ou 8 GB de memória RAM. Já o G6 Plus vem com o Android 8.0 puro e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 3300 com Boost Master, o Zenfone 5Z tem armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 2 TB em slot híbrido. Do outro lado, o G6 Plus conta com bateria 3200 com Turbo Power e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do Zenfone 5Z são as câmeras com inteligência artificial, o desbloqueio por reconhecimento facial e a capinha de proteção que já vem na embalagem. E os destaques finais do G6 Plus são a TV digital HD e a capinha de proteção que já vem na embalagem. Legal, né? Confira nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto